No tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos em silêncio, que se transformem em inquietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório, desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de esprender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te o do burburinho, preservando-te em paz. Este comportamento é salutar para todos os momentos da tua vida.